Atenção, atenção galera, pega a visão, hoje voltamos à programação normal de jogos, então vai ter pré-jogo ao vivo no SMB Lives para acompanhar a partir ali de uma hora e meia, mais ou menos antes da partida, basta clicar no link da descrição youtube.com.br smblives, ativar o lembrete e colar conosco. Também evidentemente aqui no Somedas Bahia teremos o já conhecido depois do apito, então ativa aí o sininho e acompanha a gente, beleza? Agora vamos para o vídeo. Fala nação Tricolor, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, estou aqui para começar mais um vídeo e dessa vez mais um Plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Antes que o Correia já sabe, dá aquela moral para a gente, clica aí no gostei, é rápido, simples, fácil e nos ajuda muito a impulsionar esse vídeo, propagar o nome do canal e difundir o nome do Esporte Clube Bahia, além de mostrar para o YouTube que você está consumindo o nosso conteúdo. Se inscreve se não for inscrito, ativa aí o sininho para receber todas as novidades, são três conteúdos diários aqui no canal, geralmente 7, 12 e 18 horas e compartilha com geral para dar aquela moral para a gente. Além disso, outra questão importante é que se você ainda não fez a sua fézinha lá no site da Uxbet, vai lá, ainda dá tempo, e você apostar no Campeonato Baiano, que começa hoje, e você apostar na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que está movimentadíssima, todo dia tem jogo, muito jogo, para você poder apostar nos playoffs da NFL, que vão começar a partir de hoje, para você poder apostar na NBA, basta clicar no link do comentário fixado ou no link da descrição, que você vai ser reacionado lá para o site da Uxbet. Chegando lá, usa o código BBMP, que é exclusivo do São Mais Bahia, para dobrar o seu primeiro depósito. E aí é só usufruir das odds altas, da confiabilidade e da diversidade que existe por lá, tá? Então não perde tempo, clica aí no link da descrição ou do comentário fixado e aproveita, beleza? Pessoal, primeira informação no nosso plantão de hoje, o Bahia ontem, vocês já sabem muito bem, a gente inclusive já informou quem será o próximo adversário, se classificou na Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas a gente não trouxe à tona aqui no canal as entrevistas de pós-jogo dos atletas que foram importantes para essa classificação e que vêm sendo importantes ao longo da Copinha. E o jogador Patrick Verón, jovem, de 17 anos, 2004, cara, que é da seleção sub-17, do time sub-17, mas já tem jogado como titular em camisa 10 no time sub-20, e que fez um belo gol de falta contra o Votuparanguense, ele concedeu entrevista ali após a partida, falando um pouco sobre a felicidade de ter contribuído para essa classificação, até com muita maturidade. e outro que falou foi o capitão Iago, ele já tinha falado depois daquele roubo absurdo, daquele erro bizarro contra o Votuparanguense na fase de grupos e falou novamente para a imprensa, então para você até poder conhecer um pouco melhor a molecada, vale a pena conferir o que foi dito. Veja aí. Esse cara aqui, Patrick Golaço, a classificação veio daquele jeito, né, como esperado, um jogo dramático. Parabéns. Esperado, né, parabéns a todo o grupo, todo o staff, todo o Bahia, por essa classificação. É o que viemos sonhando e viemos trabalhando para isso. Será que dá para chegar na final como em 2011? Ah, com certeza, né. Jogo a jogo, bem como estamos sendo, com certeza dá sim. Agora vem, mira só ou esporte? Tem preferência? Não, o que vem estamos preparados para fazer um bom jogo. Pode pintar um clássico no meu destino gigante aí, hein. É verdade, mas quem vier estamos preparados para esse jogo. Valeu, Patrick, autor do gol da classificação do Bahia. BB MP, né, Iago? Oi, Iago, e você disse o último jogo aqui na fase de grupos? Não dá para falar, né, é tão legal falar, mas não dá para falar, senão a gente pode levar o puxão de orelha da chefia. Vamos de BB MP, né, Iago? Oi, Iago, fala o seguinte para mim. Você, no final do jogo aqui, na última rodada da fase de grupos, aquele pênalti que não foi pênalti, o Botupuranguense classificou em primeiro do grupo. Você disse numa entrevista muito lúcia, a resposta vem em campo. A resposta foi da, Iago? Com certeza, né, a gente trabalhou muito para isso. Só a gente sabe do que a gente abdicou, ficar longe da família no Natal, no Novo. Então a gente veio aqui para mostrar o quanto o Bahia é gigante. E agora, rumo às oitavas de final, pode pintar um clássico nordestino. Tem o Mirasol e tem o Esporte que vão definir a vaga para enfrentar o Bahia. A gente agora vai aguardar, né, para ver qual o adversário, mas eu tenho certeza que os dois são muito qualificados e a gente vai fazer uma ótima partida. Essa energia aqui no final, rapaz, vocês vivem Bahia mesmo, né? Isso aqui é o nosso amor, é um amor de torcedor, né? A gente representa o torcedor dentro de campo. Maravilha. Valeu, Iago, parabéns pela classificação, viu? Outro jogador que concedeu entrevista, só que essa coletiva, foi o atacante Marcelo Rian, que deve jogar pelo Campeonato Baiano, deve começar a temporada como titular. Inclusive, Guto falou dele recentemente, que a contratação de Novo não é prioridade justamente por conta de Rian, que é o reserva ali no momento, né, imediato de Rodaega. Mas, enfim, Rian falou sobre as suas experiências no profissional, na equipe principal, na sul-americana, onde acabou com o martilheiro do Bahia na temporada 2021, e sobre a expectativa aí para o Campeonato Baiano. Veja tudo o que foi dito por Marcelo Rian. Entrevista com o Marcelo Rian. Marcelo, início de Campeonato Baiano aí está na porta. Como é que foi a preparação durante esse período? Como é que está a parte física, a parte técnica de vocês que se representaram há um pouco mais de tempo? Nossa preparação foi muito boa. Nós nos abdicamos muito das férias. Voltamos um pouco antes para se preparar bem e para chegar muito forte no Campeonato Baiano. Marcelo, fala um pouquinho para a gente sobre, particularmente, você teve muitas oportunidades no ano passado, em alguns jogos na equipe principal, e agora iniciando com o time de transição no Campeonato Baiano. O que é que você traz de diferente? O que é que você pôde amadurecer também no seu jogo? Eu acho que eu amadureço bastante ao tempo que eu passei no profissional. Foi um bom período para mim chegar agora bem no elenco principal, que agora não vai ter mais sub-23, vai juntar, e chegar bem para poder ajudar a equipe. Você teve alguns treinadores aí no seu processo, né? No sub-20, Eduardo Guadagnucci, teve dado cavalcante no principal também, o próprio Guto Ferreira, que também a gente utilizou em alguns jogos, o Bruno Lopes, no time de transição. Então, aprendeu bastante com cada um? Dá para você falar um pouquinho das características de cada um? Sim, com o Eduardo Guadagnucci, foi quando eu comecei a jogar mais, ter boa quantidade de jogos. O professor Dado, ele me deu a oportunidade de jogar na Sul-Americana, no Brasileiro, onde eu fiz os dois gols na Sul-Americana. Ainda não estreiei com o professor Guto, e com o Bruno Lopes, eu estou entendendo mais o jogo, mais situações, e assim, é melhor para a equipe do Bahia. Marcelo, fala um pouquinho também sobre, você estava naquele time do ano passado, que a gente acabou sendo eliminado, né? Enfrentando justamente nosso adversário da estreia no Campeonato Baiano de 2021. Fica uma vontade de, quem sabe, dar uma resposta, poder dar a volta por cima. A gente sabe que é uma equipe tradicional também aqui do interior do estado, a equipe do Bahia de Feira. Fica aquele gostinho de uma revanche também, você acha, para essa estreia? Sim, com certeza. A gente vai com tudo para cima deles, para poder triunfar o jogo, e sair com os três pontos, e começar a vir o Campeonato Baiano. Você teve a oportunidade de conviver com alguns centroavantes aqui no Bahia, né? Gilberto, o próprio Rodalega, alguns companheiros de equipe. Foi importante esse aprendizado também, para você melhorar os seus fundamentos, melhorar o seu jogo? Importante demais, né? Tendo referência com o que nem Gilberto, Rodaliga, você poder chegar para eles, conversar com eles, para ele poder passar dicas para mim, que estou começando agora. Foi importante demais. O que seria o ano de 2022 dos sonhos para você? Tem que acontecer o que nessa temporada? A gente chegar firme no Campeonato Baiano, ser campeão. na Copa do Nordeste, a gente defendendo nosso título, e eu ajudando a equipe do Bahia com vários gols e assistências. Fala um pouquinho sobre essa pré-temporada, o que é que Bruno Lopes mais tem cobrado de vocês? A gente sabe que, desde a temporada passada, no Brasileiro de Aspirantes também, ele é um cara que fala muito de intensidade. O que é que ele tem mais pedido de vocês? É nessa linha também? Sim, eu acho que ele continua com essa linha de muita intensidade no jogo, que treinador da Europa é assim, é muita intensidade nos jogos, treinos, e eu acho que isso fica bom para a gente, que quando chegar no jogo não vai faltar. Marcelo, você é um dos atletas desse time de transição, que são muitos vindos da nossa base, Eu queria que, para a galera que não conhece tanto a sua história, conta um pouquinho da sua história, de onde você veio, desde quando você chegou ao Bahia. Eu vim do do Confiança, cheguei aqui em 2019 para o Sub-17, e ao decorrer do tempo foi muito rápido, no mesmo ano já subi para o Sub-20, fui para a Copinha, e no ano de 2020 que teve a pandemia, aí foi quando a gente voltou, foi Copa do Brasil, a gente chegou na final, e quando eu pensei que ia vir para casa para as férias, no mesmo tempo já fiquei lá com o profissional, com o professor Dado, aí de lá para cá eu estreei no elenco profissional também, contra o Atlético Mineiro, e de lá para cá também fiz mais de dois gols na Sul-Americana, no Campeonato Baiano, depois fui para o 23 para jogar o Transição. Galera, outra informação do nosso plantão do Colô de hoje é sobre essa provável equipe, evidentemente que, até por conta dos casos de Covid, é difícil a gente prever, mas, com os jogadores que estão à disposição, a gente pode montar um esboço, né, que estão à disposição pelo menos por enquanto, a gente não sabe ainda sobre novidades. Mas, enfim, a tendência é que o time do Bahia vá a campo com o Danny Júnior no gol, ou só o Júnior, como ele prefere, Douglas Borão na direita, na zaga pode ser que tenhamos Luiz Otávio e Ligia, mas tem essa questão de Luiz Otávio ter feito pouco, só uma semana aí de pré-temporada, então pode ser que ele não apareça, e na esquerda Matheus Bahia. No meio campo, Lucas Araújo, junto com o Lucas Araújo, devemos ter a presença de Ramon, que jogava no Sub-23, e João Vito, que é uma grande promessa do Sub-17, que subiu recentemente para o Sub-20 e já está sendo aproveitado no profissional, além de Gregory, meio campista do Sub-20, que também está treinando aí com transição, e aí na frente, Taylon, que veio do Grêmio na reta final do Brasileiro de Asperantes para o Bahia, e Marcelo Riem como centroavante, tá? Então vai ter uma mescla muito doida aí, jogador do Sub-20 com o Sub-23, jogador do principal, com quem está apto, quem está à disposição, quem não está de Covid, tá? Mas evidentemente que isso aqui é só um esboço, não tem nem como a gente cravar a equipe, trazer aqui mais informações para vocês, tá? A partida vai acontecer na tarde de hoje, qualquer novidade você vai ver aqui no canal e também no SMB Lives, beleza, galera? É isso, tá? Forte abraço aí para você, se você curtiu o vídeo já sabe, deixa o like para fortalecer, se inscreve, se não for inscrito, ativa o sininho para receber todas as novidades e compartilha com geral para dar aquela moral para a gente. Valeu, tamo junto, forte abraço, eu sou mais Bahia, eu sou Mário do Nordeste e você?